Salve, rapaziada! Meu quarto tá uma bagunça, tá parecendo uma zona. Tô comenta, mas é um lixão aqui. Você pode arrumar pra mim, Leti? Não. Apesar que é maltrita de arrumar mesmo. Morte que limpa. Deixa eu falar pra você. Olha o Morte aí, ó. Né, Morte? Tentando o quê? Que jeito com essa aí? Precisa mais escrever Letícia com S de novo, não. Nossa senhora. Todo mundo fala que o Morte é ruim na pronunciação. Eu falei lá, né? Aí todo mundo começou a te zoar e ele foi depois do vídeo. Letícia tá o quê mesmo? Letícia tá o quê que você fez? Eu nem lembro, mas... Letícia, não sei o que tem. S, porra! Ele colocou Letícia com S? Com S. Não tem não, Letícia com S? Mas não... Nossa senhora. Ô, Leti, levanta aí, mas vamos que interessa. Fiquei sabendo que o Carioca voltou, né? O tal do Kaique, que foi... Eu falei no último vídeo, pra todo mundo pedir. Que ele fez seu coração tremer, né? Então, Letícia. Hoje eu vou dar a chance pra você, nesse conteúdo exclusivo, que a galera tava vendo que você tava... Que a galera tava vendo que você tava meia com saudade dele, né? Meia triste, porque ele tava com saudade, né? Então, vou dar a oportunidade. O Morty vai chamar ele, ou então pro Dovski mesmo, que tá aqui. Que quase não apareça. Ele vai fazer alguma coisa. Entendeu? Vai fazer alguma coisa. Irmão, você vai chamar o Kaique, que tá lá embaixo. Fechou. Ele se encontra, se não me engano, jogando bilhar. Banco peixe. Corriã, sei lá. É bilhar? Bilhar, sinuca. Ah, pra mim é sinuca, na verdade. É a mesma pegada. E o mais importante, quando ele chegar, Leti, você vai ter a oportunidade de se declarar pra ele. E falar tudo que você sente, que você queria que tava no seu coração. Cadê, Tavinha? Entendeu? Olha, cadê, cadê, cadê? Aí, deixa eu ver, rapaziada. Nossa, desde aquela vez que ele foi embora, deixa eu... Não, agora deixa eu ver essa capa. Deixa eu ver a sua capa, mano. Não, para, para. Pera, vou falar a frase. Você tá criando expectativas? Não. Não. Nossa. E essa foto é antiguinha, hein, mano? É do dia do meu aniversário. Nossa, meu Deus. Finalmente a gente chegou, porque ela não parava de falar. E ela nunca tirou... Ah, cuida da sua vida. Eu entendi, aquele dia que você levou você lá pra arrumar, você falou, moça, mas eu vou levar essa capa embora. Ahn, o gato da foto. Você nem levou meu celular. Ahn, a capinha. Eu deixei de tomar meu celular. Ahn, não. Sei, tá realmente louco, não. Então, rapaziada, é isso. Eu sempre sou exposta no vídeo. Vamos posicionar a câmera. Para de bagunça. E lembrando, rapaziada, quem não viu a música é uma homenagem aí que nós fizemos, aquele clipe top. Acessa. No Instagram a gente tá chegando a 100 mil visualizações. Já bateu, tá? 120 mil. Entendeu? Já foi, já foi. Você acha que vai explodir esse som? Vai. Você curtiu a música? Sim. Então demorou. Canta o refrão. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. Então, rapaziada, o bagulho é o seguinte, o Kudob, que se põe buscar o Kaique, ele vai ficar bolado porque vai soltar o taco do bilhado. O taco do bilhado. O taco do bilhado, se der. Agora que você entendeu. Eu não sei se... Mano, eu acho que ele tem problema. Pô, amor. Então é isso. Assim que ele chegar, rapaziada. Eu vou começar aí no meio desse vídeo, mano. Será que você vai conseguir se declarar, mano? Oxi. Gravação. Ah, você vai conseguir iludir ele. Não sei se declarar, não. Não mexe na câmera, demônio. Respeito. Não, mas é só a vida. Desculpa. Não, mas não. Por que tu tá me batendo? Fala pra gente dar uns crocs, hein? Cê tá maluco? E eu tô saindo vídeo no canal da mão de sal. Cê tá maluco. Uma hora depois. O Kudob, o Kudob, o Kudob, o Kudob. Aê, meu parceiro. Aê, trouxe um meninão, hein? Tu que saudades! Aê, tu que saudades! Aê, tu que saudades! Aê, tu que saudades! Irmão, vou falar um bagulho pra você, parceiro. A saudade da minha gatinha já. Não é à toa que eu vou deixar... Tá com saudade da sua gatinha? Quanto. Que isso, Letícia? Gatinha. Fala miau. Ele chama todo. Miau. Você chama tudo assim, parceiro? Tô maluco. Pai, ela queria trocar um papo com você, só que não tinha lugar reservado. Então, o quarto do KM é um lugar reservado pra esse tipo de coisa, entendeu? Então, ela vai falar o que tem que falar pra você. Irmão! Meia hora, irmão. É o tempo. Depois eu corro pra passar esse tempo. Vem aí, Morte! Vem aí, Morte! Vai ficar aí de vela, parceiro? Cuidou! Tranquilo! Deixa eu ver de pele. Pra ver se eles foram mesmo. O que você quer falar? A nota que é algo que eu fico nervosa. Do nada, você já. Não é que eu precisava conversar com você sobre umas coisas. Você fez alguma coisa não? Por quê? Você fez alguma coisa? Não! Você tá falando aí? Não é que eu precisava conversar com você, sério, pra gente ver o que vai acontecer e tal. Ai, eu não sei o que eu falo, meu Deus! Fala! Fala agora não! É porque eu... Você sempre dá aquela resposta grossa quando eu falo alguma coisa, então... Tá bom! Não, é que assim... Você sabe que eu gostei de ficar muito com você e fala... Eu também! Foi recíproco! Não parece mais tudo aqui. Ai, mas eu não sei! Fala agora! Fala agora! Fala agora! Fala agora! Fala agora! Fala agora! E tipo... Eu queria ver, sabe o que vai acontecer com a gente, pá? Que aconteceu com os negócios quando você foi embora, que você já sabe. Houve uns erros de percurso. E aí a gente se afastou muito. Muito! Sim! E eu queria que a gente não se afastasse mais e tal. Eu vou chorar! Fala de vergonha, cara! Fala! Eu não tenho essas conversas com ninguém! Então é meio difícil! Ai, mas eu sei! Não sei o que falar! Ah! Mas você entendeu! Eu também não sei o que falar, não! Não! Viu! Você nunca sabe o que falar! Nossa! Isso não deixa a culpa da vida! Sempre é só eu que falo! Sim! Ah! Sim! Você ainda concorda! Cara, vai ficar me batendo, cara! Quer me bater por tudo! É porque você é menina! Por quê que eu te dito? Porque você nunca fala as coisas! Tipo, sempre eu que falo o que eu sinto! Eu já falei várias vezes! Não tô lembrada! Você tá falando de uma louca! Tu sabe, cara, as coisas que eu falo! Você nunca fala nada! É muito! E eu preciso saber de você também! O que você sente! Ué! Tudo que tu sente é recíproco! Não! Sim! Você tem que falar com as suas palavras! Ué! Se eu ainda tô falando que é recíproco, eu fico recíproco! Tem muito o que falar! Aham! Nossa! E a Capinha, você gostou da Capinha? Muito! Cadê a sua, Capinha? Tá lá embaixo! Mara, eu não sei nem pra falar mais! Só que ele fala que eu gosto muito de você! Vai casar comigo nunca? Aham? Vai casar comigo nunca! Tá me pedindo casamento? Sim! Primeiro você me pediu na rua! Você não querendo os dois! Então já é! É porque você não pediu! Se manca, Letícia! Se manca! Se manca, Letícia! É que meu amor acaba! Você fica me olhando? Pode ler, não! Não, porque eu morro e ainda... Não pode ler! Tá! Mas você não tem coisa que falar! Tá direto, louca! Fala um pouquinho, ó! Você quer dormir comigo hoje? Pra assistir alguma coisa? Fazer alguma coisa? Meu sonho! Por que tu não falou isso antes? Nossa! Porque, sério, vai me achar muito pra frente, né? Tá maluca! Vai ser muito bom! Então bora? Bora! Ele vai junto! Então, bora! E vamos! Muito obrigada, gente! Tchau! 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 Dois mil anos depois... Ei, ei, Budapice! Olha essa... Ela terminou de gravar o conteúdo e... A Camila até tá aí, tá gravando ainda? Deixa eu ver, aqui tá gravando, hein, mano? Será que eles fizeram o quê? Nossa, não sei! Deixa eu mandar um ódio aqui pra ela, mano! Ela não falou pra ele que é trojinha, não, mano! Vixi! Ah, mandou um ódio pra ela agora! Vai ser louco! Vai ser louco! Minha doida! Ei, Letícia! Você tá brisando a cabeça de hamster! Ô, falou pro cara que é trollado de não! Se não falou, mano, me avisava! A câmera tá gravando uns 50 minutos aqui, ó! Caraca, a sorte que não descarregou a bateria! Laziada! Esse foi o vídeo, mano! Coisa doida! Será que deu bom, mano? Mano, não sei! Acho que... Conheço ela, rapaz! Conheço ela! Ela era muito aproveitadora! Se o bagulho deu bom pro lado dela, ela não nem fala que ia ter uma voz! Deve ter aproveitado lá! Ah, isso! Foi embora! Então, rapaziada! Tamo junto é nóis! Então, rapaziada! Termina a voz! Comunicado importante, rapaziada! Aqui já foi outro dia! E família! O que acontece? Já já vai sair no canal do Space Funk! A homenagem que todos os artistas aqui da mansão fizeram em relação ao MCCab! Então, família! De coração! Quem puder tá acompanhando o trampo que vai sair 11 horas, vai lá! Porque ficou de verdade! Ficou de coração! Tenho certeza que você vai se emocionar! E vale a pena acompanhar! Beleza, rapaziada? Ó! Primeiro link tá na descrição! Canal da Space Funk de música! Acessem lá! Beleza? E comentem bastante! Vim pelo KM que eu vou estar sempre de olho nos comentários! Beleza, rapaziada? E é isso! Tamo junto! E é nóis! Brigadão, rapaziada! Meu coração apertou! O tempo se fechou! Só restou a saudade que o Kevin deixou! Meu coração apertou! Despair! O tempo se respe custou!